Salmos naturais ou da natureza, segundo Cláudio Francisco. Salmos 8, 19, dos versos 1 a 6, 29, 65, dos versos 9 a 13, 104, 147, dos versos 8 a 18. Para os hebreus, o mundo nunca foi constituído de tantos paus e tantas pedras, e tudo que existia apenas testificava a glória de Deus que o formou. Primeiro, Deus nos céus, Salmo 19, os céus são constantemente anunciados, verso 2, sua mensagem não é audível, verso 3, no entanto tem sido proclamada pelo mundo inteiro, verso 4, abre aspas, se as obras de suas mãos são tão grandiosas, quão glorioso deverá ser o artista? Fecha aspas, verso 1, 2, Deus na tempestade, Salmo 29, a ciência moderna tem desvendado a maravilha existente numa tempestade. O trovão não é, de modo algum, manifestação do poder de Deus, mas simplesmente o ruído do vento no vácuo criado pelo calor dos raios do relâmpago. No entanto, para os antigos hebreus, a tempestade era um instrumento do seu Deus. Note-se habilidade na poesia do Salmo 29, aumentando ou crescendo, enquanto a tempestade se aproxima e atinge seu clímax. 3. Deus na terra, Salmo 65, versos 9 a 13. Na primavera, a fantasia de um jovem pode tornar-se em amor, mas para o escritor dessa alegre passagem, aquela estação levou os seus pensamentos para Deus, porque foi Ele que preparou o sol através das estações, a fim de que esteja pronto para receber o arador. 4. A chuva vem do seu rio, as nuvens, sempre cheio d'água. 5. Por sua provisão, a semente está pronta e, no justo momento, chuvas de bênçãos caem para amolecer a crosta terrestre e permitir que as plantas tenras brotem. 5. Ao tempo da colheita, a mente do salmista não está pensando em destruir os celeiros e construir outros maiores, porém, em Yavé, que coroa o ano com sua bondade. Toda a natureza parece estar cantando o louvor de um Deus tão liberal e gracioso. 4. Deus nos homens, ou, perdão, Deus no homem, Salmo 8. Tal como o salmista considera os céus, está impressionado com a pequenez do homem, tão frágil. 5. E então vem à sua mente o pensamento de que Deus prefere tais instrumentos insignificantes. 5. Verso 2. Os davis sempre estão matando os seus golias. De fato, Deus fez o homem a coroa de sua criação e apenas inferior a Deus mesmo. 5. Verso 5. Ou, no hebraico, Elohim. A septuaginta traduziu anjos, mas essa é a palavra usual para Deus no Velho Testamento. 6. E, enquanto o salmista pensa em tal graça demonstrada ao homem, proclama uma grande doxologia. 7. Quando o salmista considera o homem, lembra-se constantemente do seu gracioso Deus. 8. E então aqui a gente observa os salmos da natureza apontando para Deus nos céus, na tempestade, na terra e no homem. Perfeito?